Olá gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo mostrando a dieta do ovo. Eu vou fazer a dieta do ovo por 3 dias, porque ela é feita por 3 dias. Eu vou estar fazendo, gente, a dieta do ovo por 3 dias. Eu vou falar pra vocês como é que é, o que eu vou comer, como funciona. Essa dieta do ovo, gente, eu procurei na internet, eu pesquisei. Ela é baseada em comer ovos o dia inteiro. E assim, durante algumas horas, você vai, a cada 3 horas, máximo 5 horas, você tem que comer. Então, essa dieta do ovo, pelo que eu pesquisei, você vai comer ovo livre. Então assim, não tem limite de quantos ovos vocês comerem. Você pode comer queijo, 20 gramas em cada refeição. Ou duas fatias de queijo, daquele queijo branco. Colhas também, você pode comer alface, rúcula, couve, regadas com azeite. Pelo que eu vi, eu não sei se pode ou não pode, mas eu acho que verdura não, porque não tem escrito, né? Então eu vou comer só salada e tomate nesses dias. Cafés e chás, vocês podem beber também, com açúcar, xilitol ou adoçante estéreo. Água também, água com limão, pode beber assim sem limites e tudo mais. Minimum 1,5 litro por dia. Então, né, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, durante 3 dias. Essa dieta, gente, é recomendável pra quem quer perder peso, quer dar uma chapada na barriga, assim, mais rápido. Talvez precise ir na praia, não sei, alguma coisa do tipo. Mas não é uma dieta pra vocês fazerem sempre, tá? Então, tome cuidado com essas dietas loucas. Eu só vou fazer mesmo pra testar, pra falar pra vocês. Porque essa semana eu dei uma exagerada aí com a comida, então eu quero recuperar onde eu parei. Então eu vou estar mostrando pra vocês uma foto do meu corpo, como ele tá agora. E como é que ele ficou depois da dieta do ovo. E também vou colocar aqui a foto pra vocês de quantos quilos eu estava e quantos quilos eu fiquei depois da dieta. É claro que a gente não tem que basear só no quilo, né? Porque a gente tem que se olhar no espelho e tal, se sentir bem. Que às vezes você tá 1 quilo e você tá bem com ele, depois você emagrece e você não fica tão bem. Então isso depende muito e não é... O importante não é só a balança. Então vamos lá, eu vou estar mostrando pra vocês o meu café da manhã, como é que vai ser. Almoço e tudo, vai ser 3 dias, então a gente se vê aí nesse estando. Oi gente, bom dia. Hoje é dia 28 de abril, é sábado. E eu vou começar a gravar pra vocês o meu desafio do ovo, né? Que as meninas falam desafio do ovo. Então, vai ser 3 dias do desafio do ovo. Então é hoje sábado, domingo e segunda-feira. E eu vou colocar o vídeo pra vocês na tênis. Então agora de manhã, como café da manhã, eu vou comer um ovo frito no óleo de coco. E eu vou tomar café com açúcar adoçado com xilitol. Porque você pode utilizar o adoçante xilitol. Vou deixar aqui no box de informações, algumas informações sobre a dieta do ovo que eu encontrei, ok? Que eu também tô me baseando nessas informações. Então é isso, eu vou mostrar pra vocês agora o café e depois a gente se vê. Oi gente, almoço, meio-dia. A hora eu vou fazer uma omelete de cebola com tomate. Vou mostrar pra vocês como ele vai preparar. E eu vou comer com tomate. Então eu vou cortar o tomate, vou regar com azeite, um pouquinho de pimenta do ele. E vou comer isso. Eu sei que na dieta do ovo, eu acho que não pode comer verdura. Pelo que eu informei, são folhas, né? E tomate, o que eu achei foi essas coisas. Eu vou deixar anotado aqui. Então eu só vou tentar comer só essas coisas. Se eu não conseguir, eu vou comer uma verdura, claro. Mas eu vou tentar não comer, porque tem que seguir certinho, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí a hora preparando e vou mostrar meu almoço. Começando, gente, preparar o almoço. Eu vou triturar a cebola pra gente fazer uma fritada em omelete. E eu vou comer com tomate. Colocamos, gente, azeite. Daí você vai colocar a cebola. Vai deixar dar uma douradinha. Depois a gente coloca os nossos ovos batidos. Oi, gente. Agora são... Não sei que horas são. Eu tava gravando o vídeo aqui. Deixa eu ver. Agora são 4h15 da tarde. E vocês estão me vendo o dia inteiro assim, maquiada, com batom e tudo. Desde manhã. Porque como eu tinha que gravar vídeos, eu já acordei, já me preparei pra me gravar os meus vídeos. Então agora é 4h15 da tarde. Eu vou fazer o meu lanche. Só agora que eu senti fome. O protocolo fala pra você comer de 3 em 3 horas ou no máximo até 5 horas. Então eu comi meio dia. Tem 4 horas que eu comi e tá valendo ainda. Então eu vou comer. Eu fiz 2 ovos cozidos pra mim tomar café. Com café adostado com xilitol. Essa vai ser a minha merenda. Aí mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês o que eu vou jantar. Que eu também não sei ainda. Mas a gente vai jantar ovo. Isso com certeza, né? Então depois eu mostro pra vocês. Então aqui estão os meus ovinhos. Agora eu vou descascar eles e vou comer, tomar com café. Tá aqui, gente, a merenda. 2 ovos cozidos. E o café adostado com steve. Ou com xilitol, quer dizer. Então eu vou comer. Lembrando que foi 1 ovo de manhã. 2 agora de tarde. São 3. E no almoço eu devo ter comido uns 3. Então são mais ou menos 6 ovos que eu já comi hoje. Bom, gente, jantar eu estou fazendo um omelete com cebola, atum, porque peixe pode, né? E cebolinha, coentro e cebola. Aí eu vou bater aqui nesse mixer da Tapoé e vou colocar na frigideira. Olha, tá faltando 15 pra 7. É quase 7 horas da noite. Então assim, eu tô fazendo já antes, né? Pra eu poder comer mais ou menos umas 7 horas. Eu não gosto de jantar tarde, porque senão depois... Não, quando a gente janta tarde, fica aquela coisa assim ruim na barriga, sei lá. Eu não consigo dormir direito. Então eu gosto de comer com o estômago quase vazio. Então é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês pronto. Gente, ficou uma delícia. Ficou uma delícia o meu omelete de atum. Atum eu coloquei aqui esse temperinho verde, cebola. Ficou muito gostoso. Provei um pedacinho muito bom mesmo. Então vamos atacar. E esse vai ser o meu jantar, a minha última refeição. Se caso eu sentir fome mais tarde, eu como ovo cozido. Mas não creio que eu vou sentir fome, não. Tô comendo aqui a minha omelete, gente. E lembrando que hoje eu comi num total de oito ovos. Porque foi um de manhã, três no almoço, dois à tarde. Foi dois, não foi, né? E mais dois agora à noite. Então foi oito ovos. Vamos terminar aqui. Auro também tá comendo ovo, mas ele não tá fazendo dieta do ovo, não. Ele tá comendo ovo com tomate e atum também. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Vem 20 autônomos. E pra dieta do ovo, hoje eu vou comer, hoje de manhã. Eu ia fazer um ovo frito com queijo. Mas aí eu pensei, não. Porque, né, o queijo ele faz um pouco inchar. Eu vou deixar pra comer. Se eu não aguentar mesmo, eu vou comer. Mas eu fiz aquele frito normal com azeite. Eu coloquei azeite hoje, em vez do óleo de coco. Um pouquinho só. E eu fritei dois ovos aqui. Eu vou comer ele com... Vou tomar café com adoçante xiletó. Oi, gente. Agora são quase duas da tarde. Faltam dez minutos. E eu só ia comer na hora de bater-se a fome. Porque como a gente acordou tarde, tomei café tarde, né? Que era já quase... Era dez horas. Então tem quatro horas, mais ou menos, sem comer. No limite. E vou comer. O omelete que a Auri fez, que a gente fez junto, né? Com atum. Igual o que eu fiz ontem de noite. Só que esse aqui tem creme de leite também. E tomate. Esse aqui é o almoço. Agora são seis horas da tarde. E se passaram quatro horas, depois que eu comi, que eu comi era duas, três, quatro, cinco, seis, cinco, quatro horas. Eu tô preparando o jantar. Como eu não sei se é permitido na dieta do ovo, o frango. Eu sei que carne sim, né? Mas que frango também. Então eu vou fazer uma omelete de frango. E vocês vão falar, dez, mas você só come omelete? Você só come omelete? Não tem fantasia? Eu não tenho fantasia na cozinha. Então assim, eu encho muita barriga com omelete. Então eu não preciso de comer mais nada. Porque eu vejo que as meninas fazem omelete. E elas comem uma salada. E eu não tô afim de comer salada, gente. Eu tô enjoada de salada. Então eu prefiro comer a omelete com tomate. Ou só a omelete, que já me enche bastante. E assim, a omelete, ela enche muita barriga. Eu não tô com fome ainda. Mas eu vou preparar a comida pra mim comer daqui a uma hora. Que são sete horas que vai ter cinco horas aí. Que é o limite pra você ficar sem comer, né? Então eu tô fazendo o frango, eu vou mostrar pra vocês. E também tô gravando vídeos. Geralmente quando eu tô fazendo vídeos, eu não sinto fome. Então olha só, aqui está o meu frango desfiado que eu comprei. E eu estou cozinhando ele pra mim fazer omeletes. Ali tem a omelete de hoje, de meio dia que sobrou. Que a hora vai comer ou alguém come. Porque aqui a comida não fica na panela. Aí depois eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço. E aí eu vou jantar ela. Bom gente, no jantar eu comi aquele restinho do omelete. Eu não estava já muito bem nesse desafio. Então vocês vão ver amanhã de manhã por que eu não tava bem. Oi gente, bom dia. Hoje é segunda-feira. É o último dia do desafio do ovo. Ontem eu esqueci de... Eu não falei pra vocês porque eu pensei em esperar pra ver se realmente era isso. Mas assim, no meu desafio do ovo aconteceu uma coisa que eu não sei se é normal. Se outras pessoas aconteceram. Mas eu tive diarreia o dia inteiro ontem. Então não sei se foi devido ao ovo. Se foi uma intolerância alimentar. Porque eu tenho um pouquinho de alergia. Mas muito pouco ao branco do ovo, né? A Clara. Então eu não sei se pode ser isso. Eu conversei com a minha nutricionista. Ela falou que quando você tem uma intolerância a uma coisa. Mas é bem pouca. Quando você come ela em várias quantidades. Pode ser que cause assim. Alguma coisa do tipo, né? Mas eu não sei o que que é. Então eu não vou falar. Então eu vou continuar comendo ovo pra ver se é isso mesmo, né? Então eu tô fazendo ali um ovo frito. Dois ovos fritos. Com queijo. Então eu coloquei um pouquinho de queijo. Que é consentido 20 gramas de queijo. Olha, é bem pouquinho mesmo. Mas eu coloquei a camada embaixo. E tampei pra as gemas cozinharem. E aí eu baixei o fogo bem baixinho. Eu vou deixar, gente, o canal da minha nutricionista aqui embaixo. O primeiro link pra vocês seguirem ela. Que ela fala sobre tudo. E também vou deixar o e-book do Abdomen Fit aqui pra vocês. E ela tem vários e-books. Vocês podem olhar lá no site. E também ela tem um clube a-fit. Que é um fórum. Que vocês vão lá e participam. Eu falo com esse objetivo. E vai ter tudo um cardápio em base no que você quer. E graças a esse clube a-fit que eu consegui perder 11 quilos. Que eu já falei milhões de vezes. Vamos continuar, né? O desafio do ovo. Se, caso, depois que eu comer esse ovo, eu tiver de novo outra diarreia. Eu não vou mais comer ovo hoje. A gente vai finalizar o vídeo por aqui, tá? Daí, daqui um mês, quando eu estiver na Itália, a gente faz de novo. Pra ver se realmente foi o ovo. Né? Porque eu quero saber também. Fiquei curiosa. Agora eu vou tomar café e depois eu vou pra academia. Que eu já estou prontinha pra ir pra academia. Então, a gente tá pronto. Meu ovinho com queijo. Café preto adoçado com açúcar. Adoçado com xilitol. Começar a fazer o almoço, gente. Eu vou triturar a cebola aqui pra mim fazer o omelete. Ó, gente. Eu tô fazendo quiabinho com tempero, com alho, cebola e azeite. Aqui está o omelete, tá quase pronta. E, assim, a verdura tem umas pessoas que falam que pode, outras que não pode. Mas eu vou comer hoje, porque, né? Comer só ovo, a gente acaba enjoando. Então, assim, eu não enjoo do ovo, mas só o ovo sozinho fica meio sem graça. Não tem tomate em casa, não tem salada. Então, vou fazer com quiabo. Aí, outra coisa que eu queria falar pra vocês é que tem o ovo antes de dormir. Você tem que comer um ovo na merenda e também você tem que comer o ovo. Só que eu não estou comendo, porque eu não sinto fome. Então, eu não quero me acostumar a comer sem ter fome. Mas, assim, no desafio tem, viu, gente? Eu não tô fazendo, tá errado, mas é por esses motivos aí. Então, eu vou continuar preparando aqui a comida. Quando estiver pronta, eu mostro pra vocês. Almoço tá pronto. Eu fiz o quiabo cozido. Coloquei um pouco de frimento do reino e exagerei, né? Mas tudo bem. E aqui está a minha omelete de frango. Olha que delícia que ela ficou. Então, eu vou comer. Eu dividi na metade, porque se eu querer mais, eu como. Depois, se não, eu deixo ela pra merenda. Quando eu sentir fome. Bom, gente, são 5 horas da tarde. E hoje eu senti fome. Senti fome na merenda. Então, eu estou fazendo dois ovos cozidos. Chama ala coque. Que é um pouco molinho a gema. É bem gostoso pra comer com pão, né? Mas como nessa dieta não pode. Então, eu vou comer ele assim mesmo com sal. Eu acho muito gostoso. Então, eu vou comer os dois ovinhos, assim. Essa vai ser a minha merenda. São 5 da tarde. Eu almocei que era 1h30. Então, tem 3h30, né? Que eu comi. Senti fome mais cedo hoje. Acho que foi porque no almoço eu comi menos. Vou mostrar a minha cara, porque eu tô com a cara feia. Então, mais tarde tem o jantar. Aqui eu vou ter que finalizar essa omelete. Eu vou fazer com alguma verdura, alguma coisa. Bom, gente. Eu fiz os meus ovinhos. Lavei o cabelo que tava com hidratação. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu não sei se vai ficar molinho. Eu gosto. Mas, assim, geralmente você coloca pra cozinhar na água fria. E aí, quando começar a ferver, 1 minuto. Eu não deixei nem 1 minuto inteiro. E fica mole. Aí tinha esse copinho aqui. Eu coloquei assim. Lá na Itália tem um negócio sem a poça que coloca o ovo. Mas um copinho assim também serve, ó. Deixa eu ver se ficou molinho. Pera aí. Daí se ficou... Uh, ficou uma delícia. Tá molinho, olha. É só botar o sal agora. É muito gostoso isso aqui pra variar também. Quando você come muito ovo. E vou tomar meu cafezinho e vou adassar com xilitol. Bom, gente. Então, né? Agora são 7 horas da noite. Eu vou jantar. Vou comer aquela omelete que eu mostrei pra vocês. Vou fazer com um pouquinho de tomate e vou comer. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que, assim... Essa dieta do ovo, eu fiquei com a dor de barriga, né? E eu voltei de novo agora de tarde, um pouco de dor de barriga. Só que eu não tive... Eu não fui no banheiro. Então, assim, a dor foi na barriga, mas eu não fui no banheiro. Então, eu acho mesmo que foi causada pelo excesso de gordura que o ovo contém, que o meu corpo não tava acostumado. Pode ter sido. Eu acho, né? Não sei. Fala pra mim nos comentários se você fez o desafio do ovo, se com você aconteceu isso. Eu me pesei hoje, mas a gente vai pesar amanhã de manhã pra ver a certeza do que deu, né? Mas eu perdi 2 quilos. Então, assim, foi muito rápido, né? 3 dias eu perdi 2 quilos. Tem gente que perde mais, tem gente que perde menos. Então, isso tudo vai depender. Como eu tava na dieta pra me aumentar a massa muscular, que eu tava comendo mais carboidrato e tudo, saudáveis, né? Claro. Pode ter sido por isso que eu consegui perder uns 2 quilos, né? Que geralmente eu não perdo tão rápido assim. Eu perdo mais ou menos 2 quilos em uma semana, não em 3 dias. E tem que estar com a dieta bem restrita. Bastante exercício também, né? E eu nem cardio estava fazendo. Eu achei legal, interessante essa proposta do desafio do ovo pra você fazer. Se você quiser dar uma acelerada no metabolismo, se você quiser de vez em quando secar um pouquinho pra ir na praia, uma coisa assim. Mas não é coisa, gente, saudável pra você fazer sempre, tá? Lembrando que não é saudável pra vocês fazerem sempre. Então, cuidado com essas dietas loucas que vocês viram por aí. Não vai fazendo. Eu fiz mesmo só pra testar. Então, né, gente, foi só mesmo uma experiência. Então, valeu a pena. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante, achei muito interessante. Então, eu vou mostrar pra vocês a minha janta, que foi aquela omelete que eu tinha feito no meio-dia. Vou comer aquela omelete que vocês olhem que tá fazendo barulho, gente. Que ela tem frango e tudo e tomate. Beleza. A gente conclui, assim, o nosso último dia da dieta do ovo. Desafio do ovo. Foi difícil? Não foi difícil, gente. Não foi tão difícil assim. Achei que fosse pior. Mas superou o primeiro dia, depois é tranquilo. Não é tão difícil assim, não. Ah, gente, lembrando que os suplementos eu continuei, tá? Então, assim, os suplementos eu continuei usando mesmo fazendo o desafio do ovo. Eu tava usando esse... No lugar da Red Bull, vocês lembram que eu tomava porque eu tenho um pouco de anemia, eu me sinto um pouco fraca. Então, eu estava utilizando esse aqui, que é Caffeine Cártamo, da Catiguá. Eu vou deixar o site deles aí pra vocês, aí no box de informações. Eu vou deixar o primeiro link pra ficar fácil. Ela é muito boa. Isso aqui dá uma força, uma energia incrível. Muito bom mesmo. Super recomendo. E também tem o óleo de argã da marca dele. Só que eu não estou encontrando vidro porque eu acabei ele. Mas tem o óleo de argã aqui e ele é muito, muito bom. Só que como eu acabei o óleo de argã, eu voltei a comprar meu ômega 3, que eu comprei na farmácia mesmo. Esse aqui, ó. Não sei se é bom. Fala pra mim o que vocês acham. Se vocês já viram, já testaram. Ele tem uma quantidade boa de EPA e de DHA, né? Então, eu vou testar ele. Vou utilizar ele pra não ficar sem suplemento. Então, eu utilizo sempre os meus suplementos também. Toma os meus remédios normais, que eu tenho que tomar essas coisas assim. Então, gente, conclui assim. Eu comi a omelete de frango com o tomate. E aí, eu não comi mais nada. Não senti mais fome. Foi super tranquilo esse desafio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí se eu gostei.